Fala aí pessoal, beleza? Seguinte, estou abrindo a live aqui agora para entregar skins e brinde do Código Amigo mais doação aí de 80 skins aí mais ou menos de 1 real, 2 reais aí uma doação pequena e as entregas de brinde bora lá, cola lá, twitch.tv barra bandão bora lá